DENIA, BOM DIA, TUDO BEM? BOM DIA, GIVAROLHO. É uma greve que já dura nove dias. Como é que ela deve se encaminhar a partir de então, DENIA? A greve já deveria ter acabado. Os caminhoneiros conquistaram a greve legítima, é bom se sublinhar. Ela iniciou com a legitimidade de quem pagava um diesel com um preço muito caro, com o frete também sendo atingido pela questão da elevação quase diária do preço do combustível, a questão do eixo na hora de pagar o pedágio. Pois tudo o que foi pedido pelos caminhoneiros foi atendido pelo governo. A partir de agora, configura-se um abuso do direito de protesto. Chega! A greve perdeu o objeto. A defesa de intervenção militar, a defesa do Fora Temer, politiza a greve e não há espaço para isso mais. Nós estamos diante de uma situação gravíssima. Já há produtores perdendo tudo. Gente tocando leite fora, quem trabalha com hortifruti e grangeiros. São empresas que não têm condições de garantir que vão conseguir pagar o salário dos seus funcionários no fim do mês. Deu! Os caminhoneiros que tenham responsabilidade. É hora de voltar ao trabalho. A greve foi bem sucedida. A partir de agora, é abuso. E não conte comigo para defender abuso de qualquer natureza. É hora de ir ao trabalho. Vamos lá! Obrigado! Obrigado.